Pensaram mesmo que não ia ter vídeo, último vídeo do ano. Bom, eu quero primeiramente pedir desculpa, né? Porque eu não consegui gravar antes, que eu ainda estou me recuperando de saúde. Que dessa vez a minha rinite lá me atacou de um jeito mais agressivo que eu imaginava. Então, eu levei um tempo maior, ainda estou de recuperação, tanto que pela minha voz, né? Não percebi, mas eu estou aqui. E estou aqui para gravar o último vídeo do ano. E como eu tinha falado que esse vídeo seria um vídeo de retrospectiva. Ele vai ser um vídeo de retrospectiva porque, juntando o que eu tentei trazer como mensagem durante todo esse ano, com todos os temas, e o que eu venho linkar para também desejar a vocês, né? O que eu desejo para todos que assistirem esse vídeo em 2024, que vocês se recusem. É um vídeo onde eu venho desejar do fundo do meu coração. Se recuse. Em 2024 se recuse bastante. Se recuse muito. Se recuse a aceitar tudo aquilo que seja menor, que seja inferior ao que você merece. Que você se recuse a aceitar amizades que não valem nada. Que você se recuse a aceitar a permanência de pessoas que não prestam, que não te valorizam, que não entendem o quão importante e o quão especial você é. Você se recuse a isso. Você se recuse a deixar o seu coração ser feito de capacho, de tapete para ficar sendo pisado. Pisado por pé sujo, imundo, de gente potre. Que você se recuse a deixar a sua essência, o seu brilho pela pessoa, pela energia que você transmite, pela vibe que você passa, seja apagado por pessoas que se incomodam com isso. Que você se recuse a deixar até mesmo isso aqui. Falar que você não é nada. Que você é digno de uma posição humilhante. Que você se recuse a se humilhar, a se inferiorizar, a se desprezar. Você também se recuse a isso. Na verdade é que a gente se recuse a isso. Que você se recuse a ter o seu brilho, o seu sorriso, sabe? A felicidade que é estampada na cintilância dos seus olhos. Esse sorriso natural espontâneo que vem simplesmente por você ter essa lindinha, sabe? Suave, tranquila. Sabe? Essa coisa que contagia, essa coisa que faz bem. E você se recuse a ter isso tirado de você, por favor. Que em 2024 a gente possa se recusar. Dizer que não somos obrigados a passar, a aceitar tudo aquilo que vem a prejudicar a gente, tudo aquilo que vem a atingir a gente na intenção de derrubar. A gente se recuse a cair. Que você se recuse a cair. Que você se recuse a permissão, a posição, o processo de ter essa felicidade roubada. e por último, porque eu poderia aqui continuar falando mais um monte de coisas. Mas que você também se recuse. E que isso, se você fazia até aqui, que você não faça em 2024. Se até 2023, até agora, em 2023 você fez isso, não faça isso em 2024. Que é se recusar a ser feliz. Não. Que você se recuse a não se permitir ser feliz. Uma vez que a sua felicidade, ela não depende da queda de outra pessoa ou de qualquer outro fator gatilho negativo, prejudicial ao outro, ou seja lá o que for. A sua felicidade não dependia disso. Então, não deixe de ser feliz. Não deixe de buscar a sua felicidade em 2024. Não deixe ninguém e nada tirar ela de você. quando isso acontecer. Se recuse a permitir isso. Tá bom? Vou falar por aqui de verdade. Beijo no coração de vocês. Obrigada por todos que me acompanharam até aqui em 2024. Teremos muitos mais vídeos com músicas e com temas que eu vou trazer aqui. Tá bom? É isso, meus amores. Feliz ano novo. Tchau.